As pessoas têm uma visão do Renato de que ele era um nerd, enfiado no quarto, lendo, escrevendo e ouvindo muita música. Sim, ele teve um período que fez exatamente isso, que foi o período da doença que ele teve. E que realmente, a impossibilidade até física dele se locomover facilmente, cadeira de rodas, muletas, etc. Mas depois disso, ele principalmente na época que ele trabalhou como radialista para o Ministério da Agricultura, ele começou a fazer reportagens muito na periferia, justamente na cidade de satélites, a cidade satélite mais próxima de Brasília. Bom, se você considerar uma cidade satélite, porque agora é quase um anexo da Asa Sul, que seria o Guará na época, 10 quilômetros, talvez um pouco mais. Mas a mais próxima, a maior, é Taguatinga, a 20 quilômetros. Então você imagina Ceilândia, porque a história se passa entre Taguatinga e Ceilândia, em plano piloto. Então é uma coisa muito distante, muito distante para meninos de classe média, classe média alta. E assim, meu irmão nunca se interessou em ter carro. Engraçado nisso, porque a primeira coisa que o garoto quer é ter um carro aos 17, 18 anos. Não. Ele não queria, não se interessava. Então ele, quando começou a ganhar o dinheiro, andava de táxi e, antes disso, muito a pé. Muito a pé pelas Asa Norte, pelas Asa Sul. Ninguém tinha carro, a não ser que você fosse mais da ala Playboy. E assim, ele quando ia para essas cidades satélites, provavelmente com um carro do Ministério da Agricultura, com um chofer do lado, um cameraman. Então ele conviveu com esse universo. Ele entrevistou pessoas de Ceilândia, de Taguatinga e das diversas cidades satélites. E ele se interessava muito, como artista nato que ele era, ele tinha o que fazer. Ele tinha... ele achava tudo muito interessante, era tudo experiência para ele. E daí, com certeza, nasceu o João Santo Cristo e aquele universo na cabeça dele. E uma coisa que, assim... Eu fiz uma gravação, uns dois anos atrás, de uma música dos Beatles, que era uma das músicas que ele mais gostava. A música dos Beatles é Rocky Raccoon, que é um duelo de faroeste. E era, assim, uma música que a gente bolatrava. Ele cantava Rocky Raccoon desde sete anos de idade. Rocky Raccoon, que justamente vai se vingar de um camaradinha lá que está com o amor da vida dele. Olha que coisa interessante. Tem aquela coisa do inconsciente coletivo dele pegar um pouco do Rocky Raccoon e transformar no nosso faroeste caboclo. Uma coisa brasiliense, ambientada para o Brasil, em Brasília, e que eu acho que é uma história super bonita. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.